Eu vejo certa imprensa se referir a Fidel Castro, que hoje completa 90 anos de idade, como o ditador de Cuba, ou seja, o líder perseguidor, desumano, sanguinário, que teria arrasado Cuba quando, na verdade, Fidel Castro liderou uma das revoluções mais transformadoras em seu país, tanto do ponto de vista econômico, social e político. Bom, mas quem são os grandes líderes para esta imprensa que ela construiu? São Pinochet, Videla e aqui mais recentemente o Temer no Brasil, considerado um dos governos mais corruptos de nossa história. Estes não são ditadores, estes são os grandes líderes. Mas eu prefiro o Fidel Castro. Fidel Castro tem algumas lições interessantes. Por exemplo, quando ele chegou lá em Nova Iorque, logo depois de ter liderado a Revolução Cubana, um jornalista, querendo fazer intriga, perguntou, você tem colete de bala? Você usa colete de bala? Olha o que ele respondeu. Ele disse que não tem colete de bala, ele tem um colete moral, este sim que é forte. Então, Fidel Castro é realmente o líder da Revolução Cubana e que eu posso até chamar de ditador, mas só que recorrendo à história, né? O ditador, na realidade, como foi ditador o Júlio César, lá de Roma, o supremo magistrado, guindado ao poder pelo povo para fazer uma grande transformação, como foi o caso de Júlio César. Então, viva o ditador Fidel Castro nos seus 90 anos de vida! Fidel Castro nos seus 90 anos de vida!